Música Eu não vim aqui pra ficar falando, eu vim aqui pra cantar, mas eu não quero apresentar sozinho Vocês querendo ouvir? Nós vamos começar, só que a desenhação da Paula, que é difícil chegar a esse batalhado Eu tô tentando faz 20 anos chegar a pelo menos um terço, mas não tem muito não E só que na aula tem o Carla Sá, eu pego as aulas com ela lá em cima Vamos cantar isso aqui, ó Música Quanto outro livro? Isso agora é fácil assim, ó Música 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 e mais que vencei que sempre esperava sou feliz agora a prisão não vai embora Você é algo assim É um mundo pra mim É que eu sonhava Você é mais do que sei É mais do que pensei Como eu sonhar com a minha vida Diz, sou feliz Agora não, não vai Embora não Não, 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 não Que dia é hoje? É domingo? Hoje é domingo? Não, mas não põe nem quem é Eu preciso te falar Te contar de qualquer jeito Eu preciso te falar Eu preciso te falar Eu preciso te falar